Eu estou aqui, quer que há, eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho, mas eu vim de lá, pequenininho, alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho, alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho, e eu pisei. Dois grandes pivôs, uma honra muito grande tê-los aqui na estreia do Resenha Futsal aqui no EsporteTV. O El, pivô de Pato Branco, chegando na final da Liga Nacional pela primeira vez. Jé, chegando na sexta final, é isso? Sexta. Sexta final, cinco títulos? Cinco. Brincadeira. Quatro equipes diferentes. Quatro equipes diferentes. Meti a balaca. Já tá um tempinho, mas você é um anfitrião. Fala um pouco do teu início no futsal. Então, na verdade, eu comecei num projeto social, né? A gente vem de origem mais pobre, assim, né? E aí, essa condição aí toda de estar podendo, né? Soltar uma graninha pra fora e rolou esse projeto e o papai e mamãe vai lá. Até pra não fazer besteira também. Então, a gente acabou indo pro futsal, né? E lá que se iniciou essa minha trajetória aí no futsal. Maravilha. O El, fala um pouquinho da tua história também, desse início. É, eu comecei também na minha cidade, lá em Mauá, né? Teve um projeto social também. A prefeitura inaugurou um ginásio. E daí, eu acabei lendo lá a escolinha de futsal e pedi pra minha mãe me levar lá, né? Então, ali foi o início. Em uma semana, assim, comecei a treinar ali. E aí, passei a jogar na União Mauá Futsal, né? Que também é um time lá da minha cidade. E aí, ali foi embora, né? Depois, Ribeirão Pires. Aí, passei pelo campo e tal. Mas eu costumo dizer que a bola, ela iniciou a partir do momento que eu aprendi a ler, né? Porque se eu não tivesse lido lá naquela placa ali, escolinha de futsal, eu não teria, não sabia que, não saberia que teria aquele projeto. E automaticamente, não teria iniciado. Ah, legal, legal. Eu também li também. Eu li também, tava lá também. Não, mas eu não vou falar que ele tinha ignorado. Não, eu também li também. Então, preste atenção no seguinte. Antes de eu fazer umas perguntas um pouco mais sérias, eu quero que você, pô, pensa um pouquinho. Quem quiser falar primeiro, eu quero que vocês contem uma história. Presta atenção, são 10 horas da manhã, 10 e pouquinho aí. A gente não pode contar uma história muito, né? Vocês sabem do que eu tô falando. Então, ó, cada um pode contar uma história bacana de vestiário, de bastidores aí, de um companheiro malo, de um companheiro parceirão. Vai pensando, Jé, vai pensando, primeiro que você deve ter mais cabineiro. Ele deve ter mais cabineiro, é muito mais cabineiro. Mas conta, conta uma aí, conta uma aí. Como é que eu vou lembrar uma história agora, velho? Quer fazer, não é? Primeiro. Pô, eu tenho algumas, cara, mas não, eu não... É um mais zero, segue, segue um mais zero. É, Zé, por favor, né, cara. Não, eu tenho uma, cara. Não é tão... 2011. A gente jogando no Santos, Santos e Corinthians, campeonato paulista. E quem tava coordenando, que tava de treinador nesse dia, o Ferretti não tava, foi o Marcão. Conhece muito bem, né? Pô, o cara sensacional. Aí o Valdim, Valdim não, o... Foi o Valdim, Valdim. Teve uma, um pênalti, né, durante o jogo. E daí o Valdim foi lá e pegou a bola. E o batedor oficial era o Falcão, né? O Valdim pegou a bola, colocou lá. E foi e bateu, né? Bola no travessão, pra fora. E o jogo tava empatado. Aí chegou o investiário, no intervalo. Aí perguntaram pro Valdim. E aí, Valdim. Por que que tu bateu o pênalti? Aí, Valdim. Tava confiante, professor. A resposta. E agora, o que que eu faço com a tua confiança, Valdim? Beto, o batedor oficial é o Falcão, cara. Que que tu foi? Mas eu tava confiante, tá? Mas vou fazer o que com a tua confiança agora? Aí, Valdim, não sabia onde botar, cara. Eu já imagino que ele deve ter falado, velho. E mais, e mais, e mais. Pô, cara. Qual que é a história que eu vou contar aqui, velho? Teve uma engraçada... Pô, engraçada assim, né, cara? Porque... Como é que eu posso dizer? Acho que foi em Cascavel, né? O Thiago tava... Não, teve uma história engraçada agora do Neguinho. Do Neguinho foi mais engraçado. Porque, pô, cara, ele teve que... Tomou uma injeção, né? E daí... Beleza, aí não... Tipo, aquela injeção, tipo, não surtiu muito efeito, né? Daqui a pouco eu falei, não, mas qual a gente tomou? Não, eu não tomei essa. Mas essa aqui não funciona, cara, tem que ser essa. O cara foi, eu tenho que tomar outra injeção, tá ligado? Duas, o cara tem que tomar duas brigadas antes do jogo. Mas acho que é engraçado. Duas de brincadeira. Duas de graça. Ah, legal. Vamos falar um pouquinho da vida de vocês, da vida particular de vocês. Jé, depois do nascimento das filhas, você amadureceu, como é que você vê a tua família hoje, a tua harmonia, o teu lar hoje, representando o teu sucesso? Dentro da tua profissão, o que significa isso pra você? Ah, cara... Depois do nascimento das minhas princesas ali, que é tudo, né? Pra mim hoje, faço tudo, literalmente, pra elas, por elas. Porque a gente vem aí num abatente, sempre tendo que provar, né? E sempre tem alguém pra estar testando, e às vezes até questionando o seu potencial, as coisas que você pensa em fazer, às vezes não concordam, mas no final a gente acaba conseguindo provar que a gente tá no caminho certo e fazendo da maneira correta, né? E a importância, tu falou da importância, né? A mudança que... Pelo menos pra mim é uma coisa muito clara. Sim, sim. Na tua postura, na tua maneira. Cara, até profissionalmente mesmo, né? Profissionalmente muito, nem tanto em questões de conduta, às vezes por regras, eu nunca fui o cara de regras, sempre dei umas vaciladinhas, mas nada do anormal. Mas profissionalmente eu me agarro mais a isso, né, cara? Me agarro muito até pra jogo mesmo. Eu entro no jogo... Com foco no veneno. Com foco... Pensando que eu sou o cara da casa e eu que tenho que fazer a coisa acontecer. E é assim que funciona, né? Então isso acaba me dando um gás a mais, assim, pra segurar a gente... Pra segurar a gente com esse veneno aí, é ficar... Fica ruim. Até consegue, mas... Quando a gente entra... É, quando a gente realmente entra com... com essa... E não é... Não é... Carga isso. É o que me deixa... O que me deixa mais potente, né? É a minha filha, a minha esposa, é quem me dá esse pilar aí, né? Pra mim subir. Show de maravilha isso. Agora, eu fiz essa pergunta pra ele porque eu noto em você também essa determinação. Você é um cara tranquilo demais fora da quadra, mas dentro de quadra se transforma. tá sempre vibrando, batendo no braço, indo na torcida, vibrando. Ele falou da família dele. O que que pra você causa exatamente isso que ele acabou de dizer? Cara, a minha família também, né? A minha... A minha fé também, eu acho que... Muito, né? Causa muito isso porque... Pra mim, na minha vida, sempre foi muito difícil, assim, sabe? De dois anos pra cá, que as coisas têm acontecido, mas nem sempre foi assim, né? Então eu sempre tive ali a minha família do meu lado. Durante cinco, seis anos, eu tive uma pessoa que era muito especial pra mim também, que me ajudou. Hoje ela não tá comigo, mas ela sabe, tipo, tudo que eu passei. Então, tipo assim, eu sempre ainda falo com ela, sabe? Tipo, converso com ela, a gente se conversa, ela me dá opiniões, assim, porque... Ela sabe que o início foi muito difícil, sabe? E hoje eu agradeço... Eu olho pra trás, assim, agradeço muito a Deus por tudo que tem acontecido, porque nem sempre foi fácil, né, cara? Como nada é fácil, né? Então eu acho que é isso, cara. É pela minha família, né? Por mim também, pela minha história, por tudo que eu passei, sabe? E a minha gratidão a Deus por tudo que Ele tem me dado, sabe? Eu acho que a gente ganha, assim, às vezes eu já fico chorando. No jogo também, levanto a minha camiseta e fico emocionado. Até no gol do Marreco aqui, fiquei emocionado porque viu meu pai na torcida. Meu pai o ano inteiro sem ver eu jogar no jogo do Marreco. Ele pôde estar aqui, eu vê ele ali na arquibancada. São coisas que mexem comigo, assim, porque são pessoas que estiveram sempre comigo e eu tenho certeza que vão estar comigo durante o resto da minha vida, sabe? Então eu faço por mim, faço por eles e por essas pessoas que são especiais e também pela minha gratidão a Deus, assim. Dois pivôs, dois craques, dois artilheiros. A posição de pivô, vocês têm características diferentes. A posição de pivô, durante algum tempo, foi deixada de lado. Eu queria saber por quê. Eu queria saber se vocês têm alguma coisa para dizer para a molecada, para essa garotada que está surgindo agora na posição de vocês. Um recadinho para cada um. Perdão, um recadinho de cada um para a galera que está assistindo e quer jogar na posição de vocês. Não, na verdade, tentaram fazer uma mudança aí, que é um jogo de quatrininha, rodando mais, né? Mas foi provado trocentas vezes que o jogo de pivô, o famoso pivô raiz, dá resultado, e muito, né? Mais resultado até, porque é o famoso, eu queria dizer, que é o velho que não se acaba, né? Continua. O samba não morre, o pivô de raiz também não vai morrer nunca, não adianta. Pode ter outras funções, outros sistemas para jogo, mas o jogo de pivô é eficiente, ainda é eficiente, e é provado que era. Tanto que eu sou de pivô de referência, ele movimenta um pouco mais, mas cai bastante lá na frente também, então dá resultado ainda, né? É, acho que isso que o Jair falou faz muito sentido, né? Acho que o futebol, o futsal, ele vai se reinventando a cada dia, vai surgindo novas coisas, mas a essência, né, da coisa, que é o cara driblar, que é o cara finalizar, que é o cara querer fazer gol, eu acho que isso não pode, não pode se perder nunca, né? E nem se, nem pode tirar também do jogador isso, né? Porque eu acho que esse é o diferencial, e esse é o diferencial do brasileiro, né? Por isso que o brasileiro, falam que o Brasil é o celeiro de jogadores, eu acho que por conta disso. Mas o recado que eu podia dar é que se dediquem bastante, treinem muito, assim, sabe? porque realmente não cai do céu, cara, se você só esperar cair do céu ali, não vai acontecer, você tem que treinar, tem que estar preparado, porque na hora que a oportunidade chegar, a probabilidade de você fazer acontecer é muito maior. Para encerrar, de verdade agora, eu quero um recadinho para quem vai assistir daqui a pouquinho, é logo, é já já, a partida sensacional entre Pato e Atlântico, essa final espetacular. Vai, Welco, meu. É, dizer que vai ser um grande jogo, tenho certeza disso, esse ginásio aqui vai estar uma atmosfera incrível, assim como sempre teve, e eu tenho certeza que vai ser uma final que vai se perpetuar na história aí por muito tempo. Jé, já pega o manjo, você vai fazer a saideira, mas dá o recado primeiro, chama a galera para assistir no Sport TV daqui a pouquinho. O jogo começa às 11 horas, a transmissão, às 10, uma horinha, uma horinha, tá bom. Exatamente, dá uma moral aí. Tá legal. Então, o recadinho que eu quero dar é, que rapaziada, vai ser um jogo lá e cá, não adianta, é, final é assim mesmo, e eu vou botar na conta dos goleiros mesmo, quem vai fazer a diferença é os goleiros, é sempre foi assim, e é assim que faz ser, não adianta, quem faz a diferença é os goleiros, e claro que, se o goleiro deles dar uma vacilada, o show, que é meu parceiro, dar uma vacilada, eu vou botar para dentro, se não vacila, principalmente o defensor também. Alô, batalha, abre o teu olho. Faz um som para a gente encerrar. Eu vou fazer um som que eu gosto. Resenha futsal, vamos lá. Eu gosto dessa música. Deixe de lado, desse baixo astral, erga a cabeça, enfrente o mal, agindo assim, será vital, para o seu coração. É que em cada experiência, se aprende uma lição, eu já sofri por amado assim, me dediquei, mas sou tudo em vão, pra que se lá, se lamentar, sem sua vida, posso encontrar, quem te ame, com toda força e amor, assim, se tu verás, tem que lutar, tem que lutar, não se abater, só se entregar, a quem te merecer, não estou dando, o meu conselho é pra te ser feliz, o meu conselho é pra te ver feliz. Aê, valeu, valeu, valeu. Tchau.